Salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez, espero que vocês estejam bem, certo? Apesar de tudo, né? Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre as novidades da marca, as coisas que a gente tá fazendo pela Onda Sul, e o pessoal sempre faz o comentário aí na página, sempre quando tem aí nos comentários, inclusive deixe seu comentário, deixe seu like antes de tudo, beleza? Se você gostou do programa, claro, né? E se você não é inscrito, se inscreve que nós estamos quase chegando a 50 mil manos, manas e minas e monas e tal, e o bagulho tá tomutuado, beleza? Eu tô mal feliz, porque apesar de tudo, é uma luta, né mano? Mas eu tenho esse canal há um ano e meio, e assim, em um ano e meio é o mesmo mandato desse... Não consigo nem falar presidente, velho, porque eu não vou ter esse cara. Bom, mas é a mesma data, certo? E ter vocês aqui comigo aqui me deixa muito feliz, ver o canal crescendo dessa forma, né? Ver as pessoas postando, repostando, editando, tirando pedaços do canal e pondo no grupo de família, grupo de amigos, eu fico contente demais. Todo dia eu recebo muito feedback, ontem eu tava aqui na Praça do Shopping, o cara me parou na hora do almoço e falou, mano, eu vejo o canal, eu gosto do canal e manda a ideia sempre certa lá, que é poucas, é poucas. Então, é legal o seu nome ser associado a isso, né mano? As pessoas estarem vendo e tal. E uma pergunta recorrente que me fazem é sobre a Onda Sul. Como eu tô tocando a marca apesar da crise, apesar da pandemia, tá ligado? E como eu posso aconselhar esses empreendedores na palavra empreendedor da palavra certa, né? Porque estão usando a palavra pra tudo que é coisa, né mano? O cara diz que é empreendedor, ele só tem a ideia há 20 anos, não executou nada, então ele não empreendeu, né? Ele não foi pra cima, ele não conseguiu lutar pelo sonho. Ele só tem o sonho ali, que também já é alguma coisa, né? Perto desse país todo, ter um sonho já é algo memorável também, né? Já é menos ruim, certo? Mas, aqui, é um país extremamente, que tem muita tributação, é um país que dificulta o acesso a você ter um crédito, se você quer começar um negócio, né? Agora a caixa econômica tá gerando um tipo de empréstimo, mais acessível, mas geralmente é pra empresários que já estão consolidados, que já têm crédito também, ou seja, que já recorreram a empréstimos. Então, o que eu posso aconselhar, de verdade, se você quer começar algo agora, nesse momento? E tem, sim, muita gente começando algo, assim como tem muita gente fechando. É assim, mano, no capitalismo, no mundo moderno que a gente tá, muita gente tá fechando, outros tão aproveitando pra abrir, outros tão comprando a mesa barata, tão comprando, pegando aquele ponto que sempre sonharam, que fechou, infelizmente, pela destruição de sonho de alguém foi fechado, e o outro cara vai lá e aluga aquele ponto mais barato e consegue financiar o seu negócio, né? Então, eu tenho a aconselhar o quê? Primeiro, se especialize um pouco, se você puder, pelo menos, se especialize no que você quer fazer, e foque naquilo que você quer fazer. Eu vejo muita gente que fala assim, ah, eu vou montar um negócio de pássaros, tal, de não sei o quê, de comida de pássaro, e eu quero... Mano, você manja de pássaro? Você assiste vídeo de pássaro? Você lê sobre pássaro? Não. Então, você já não vai saber o que você faz. Eu sempre fui um cara que eu me apeguei sempre a fazer algo que as pessoas falam, mano, mas isso aí é loucura. Mas não é loucura. Eu só trabalho naquilo que realmente eu conheço. Tá ligado? Então, se eu não puder fazer a construção daquilo, eu tenho que acompanhar todo o processo e saber fazer. Pra poder... Até você poder comandar. Falar, mano, isso aqui não tá bom, não tá bem costurado. Vamos pôr aqui o exemplo de um boné, certo? Você tem um boné aqui, pá, um boné novo da Onda Sul, inclusive. Olha que bonitão, né? Mas se você não sabe quantas linhas tem que ter um boné, se você não sabe que material que você tem que usar na aba, se você não domina, se tá vendendo hoje no mercado mais snapback pelo fecho, tá ligado? Se você não sabe se isso aqui tá tendo um bom acabamento interno ou não, ó. Ó o bom acabamento interno ou não. Se você não sabe que tipo de filtro vai embaixo, de filtro, de material, pra poder dar conforto na cabeça do cara, rapa, tem como fazer boné, é difícil, né? Então, eu entendo que a gente acaba fazendo muita coisa, as pessoas têm que... No Brasil, ainda mais, tem aquela civirologia, mas você, em algum momento, tem que se especializar. Por exemplo, isso aqui é um boné bordado numa tag, certo? Ele é bordado num outro pedaço de tecido e aí ele é colado aqui, beleza? Aí você fala, pô, tu vai ter um bordado em volta, tal, tem. Mas ele é feito antes no outro tecido. Aqui, nesse outro boné, que a gente acabou de lançar também, inclusive, ó, ele tem um outro material, não é um silk, tá ligado? É um material mais alto, chamado de puff. Tá vendo aqui, ó? E esse puff, ele é feito no material de couro ecológico. Então, ele tem esse couro ecológico e é... Aí, uma tendência do boné moderno, por exemplo, agora, são esses furinhos aqui, ó. Certo? São os furinhos do boné. Tá muito calor. Então, quando eu fui fazer, eu falei, meu, eu tenho que prestigiar o boné normal, que fecha todo, o cara andar na cabeça, empurrar o velho pra quermesse, voltar, que é outra coisa também que eu aconselho. Conheça o seu público. Conheça o seu público. Qual é o seu público? Seu público é o moleque que anda no shopping, é o moleque que tira onda, vai pra praia, pá, que fica uma semana em Maresias. Não, se o público é de periferia, então você tem que fazer produtos voltados para a periferia. Então, você tem que pensar, puta, mano, os caras passam calor da porra. Telha Brasilite dentro do barraco. Então, o cara tem que ter, tá ligado? Andar do Valo Velho pro Aracatim, andar do Jardim Comercial pro Centro do Capão todo dia. pra poder pegar o busão, porque o busão, às vezes, não passa na região do cara, né? Os busões não são circulares. Então, você fazer um material que prestigie o cara usar dentro do busão e tal, e aí depois o cara vem, ah, é por isso que eu vejo os caras com seu boné dentro do busão, indo trabalhar, pá, pá, pá. Porque tem que ter um conforto pensado. Esse aqui é um boné snapback, certo? Esse aqui é snapback com a aba um pouco curva. E a gente tem os tradicionais, que a gente faz há 21 anos agora. Os tradicionais, beleza? Esse aqui é uma linha firme e forte, que a gente também fez aquele material bordado, né? Que eu te falei, que vem o bordado por cima, mas vem um tecido pré-aprovado atrás. Então, é outra linha já, ó. Na frente, ele tem um forro pra deixar confortável a cabeça do cara. Tem cara que tem problema, mano. Quando ele soa, ele fica... Eu soo também, eu fico irritado na frente. Ou seja, você pensar, rapaz, eu tô dando um exemplo dos boné que tá aqui perto, né? Mas é você pensar se você conhece o seu público, né? Tem um cara amigo meu que ele faz bombons. Ele vende bombons nos comércios. Eu gosto muito do trabalho dele, porque ele tem um bombom amargo, pra quem não come açúcar. Ele tem um bombom com sabor de maracujá, tá ligado? Pra quem não gosta de sabor artificial, de morango, essas coisas. Então, você vê que o cara tá pensando no público. Ele diversificou a linha dele. A mesma coisa a gente. No meu caso, eu posso falar bem de boné por causa que eu fabrico isso, certo? Ó, esse boné aqui é um boné que eu fiz até com a etiquetinha aqui com o Ferrest Thor, que é uma tiração de onda. E o rosto desenhado pelo Dimaio, né? Então, como que eu vou fazer um cara gostar do trabalho, do meu trabalho, se eu não diferenciar, tá ligado? Então, já que é um boné de escritor, tá ligado? Geralmente, outro escritor, outro leitor que vai usar, eu fiz uma linha mais clássica. Eu não fiz uma linha... muito rua como essa, tá ligado? Tom de vermelho, tom preto. Então, eu meti um tecido de moletom, tá ligado? Pra poder dar aquele conforto do cara que lê em casa, do cara que tá indo no mercado, tiozinho que vai comprar, tiozinho que vai me ler, a tiazinha que vai me ler, vai no mercado fazer compra, certo? E outra coisa também, o desenvolvimento dos seus produtos. Como que você desenvolve seus produtos? Qual a sua referência? Você vê muita revista? Você acessa o Pinterest aí na internet? Você vê galeria de arte? Você vai atrás dos caras que grafita, tá ligado? Você começa a apreciar o grafite, o picho, a arte em geral, o quadro, a literatura. Que tipo de fonte você bebe pra fazer um projeto? Se você não beber de fonte cultural, artística, você não vai saber desenvolver um bom produto. Isso eu tô falando na linha de desenvolvimento artístico, né? Roupas, livros, essas coisas. Por exemplo, esse aqui é um boné novo da Onda Sul, que vai sair ainda, tá ligado? É a coleção Capão-Quistão, mano. Olha que louco, ó. Capão-Quistão, certo? Olha a fonte, que lembra o quê? Se eu tô falando de Capão-Quistão, Afeganistão e Paitão, a fonte vem nessa bebida também, certo? Esse é um boné desenvolvido pelo Ratones. Então eu dei as ideias, o Ratones foi lá e pincelou. Hashtag imortal do Capão, que é o jeito que os caras chamam a Onda Sul também aqui. Imortal do Capão, né? E o símbolozinho do lado, pá. Atrás, a quebrada, ó. A quebrada aqui atrás, pá. Periferia, não precisa mais nada, né, mano? Já tá poluído. Se você pôr muita coisa, você polui o produto, certo? Que é uma coisa que também você tem que pensar. Você não faz um produto pra vender pra você. Então você tem que pensar no outro. Uma coisa que é ruim pra você, é horrível pra você, pro outro pode não ser. Por exemplo, camisa amarela. Uma época eu fiz camiseta amarela. Eu não gosto de amarelo, não uso amarelo, mas vendeu muito bem. Camiseta do Exército, né? Essa que usa essa sublimação do Exército. Eu não gosto de roupa de militaria. Mas tem muita gente que gosta. É uma tendência agora. Então fizemos a jaqueta, tal. Eu tô explicando isso pra vocês, porque é legal você trazer essas informações pro seu ramo. Falar, puta, olha, o cara falou de diversidade, o cara falou de manjar do produto, de se informar sobre o que ele tá fazendo, participar dos meios que fazem isso também. Então eu fui a desfiles. Mesmo sendo fora da periferia, eu fui em desfiles. Eu conversei com gente de marca, tá ligado? Eu sempre me envolvi. Fui lá conversar com os caras da Cavaleira. Fui conversar com o Rana, que é o filho do Turco Louco. Pô, como que faz? Como que é, pá? Conversava muito com o Ice Blue também, quando ele tinha a marca dele, né? E aí com o meu parceiro Cascão, que tava com a vida louca. A irmandade com o Matheus. Então eu me envolvi com os caras da hora. Mesmo no comecinho ali, os caras falaram, ih, mano, já vem o FES, já vai falar de roupa, já vai falar de livro, já vai tumultuar tudo. É gostoso, rapa, quando você faz o que você ama. Mas você tem que viver isso também. E renovar coleções, renovar produtos. No caso da marca, sempre tem coleções novas, ideias novas surgindo. Acabamos de lançar uma coleção de camisetas com o Frauves, né? O Frauves fez uma coleção, um moleque novo. Aí falou, Ferreira, você tem como fazer umas roupas? Eu falei, opa, você queria ir pra nós? Então tem uma camiseta com pipa, os caras soltando pipa. Tem outra que é um motoboy empinando, tá ligado? Os moleques causando na quebrada. Então, a outra é o símbolo de luta. Atrás tem um movimento, né? Vidas Negras Importam, um movimento de luta. Então, é você estar atualizado também, atualizando a marca. Beleza, rapa? Se você já gosta da Onda Sul, deixa o seu like aí. Me diz o que você acha da marca, se a gente acerta, se a gente erra. E também diz aí nos comentários qual é o seu ramo. Qual é o seu negócio? Seu negócio é editar vídeos? Seu negócio é ser cineasta? Seu negócio é ser músico? De repente você é um cantor? Você é um violonista? Você é um pianista? Ou você pinta quadro? Mas espero que as referências que eu dei hoje aqui sejam boas pra você. Tá bom? A gente tem uma campanha do Apoia-se. Se você gostou do canal, tá gostando do conteúdo, entra nessa campanha do Apoia-se. Lá tem várias formas de você fortificar o que a gente faz, tanto no canal, quanto na editora e tudo que a gente realiza. Tá bom? E confere aí o site da UndaSul, a marca que a gente tem há 21 anos, que eu mostrei esses produtos aqui, undasul.com.br, tá bom? A gente tem uma loja física no Capão Redondo, do lado da Besli ali, ó. Você vai do lado da Besli, já tem do centro do Capão, tá bom? Tem a nossa loja ali e você pode conferir tudo que a gente traz em termos de coleções e tudo. Aí você vai ver um pouquinho da cabeça do tio aqui, como que ela funciona já tem um tempo. Axé pra vocês, bons negócios, boas ideias e vamos em frente que a gente não pode parar, rapa. Tamo junto.